Olá, eu sou Antônio Valente, engenheiro civil, professor universitário, diretor de um campus da Universidade Federal do Rio Grande. Recentemente, eu tomei a iniciativa de escrever um livro contando histórias que aconteceram comigo e a minha família, histórias inusitadas, surpreendentes. E precisava, obviamente, de uma capa que representasse o contexto com bastante fidelidade e fosse capaz de chamar a atenção dos futuros leitores. Sendo assim, eu encontrei pela internet a empresa S. Guerra, Sidney Guerra, que é um dos seus fundadores, e de imediato eu encomendei o trabalho e eu recebi este resultado. Coisas inusitadas acontecem todo o tempo. Uma capa que eu considero belíssima, que antes de adotar, eu fiz uma pesquisa entre amigos, colegas e todos realmente a escolheram entre três opções recebidas, já na primeira tentativa. Então, eu quero deixar aqui uma referência, porque é importante quando nós encontramos trabalhos realizados com profissionalismo, trabalhos realizados no prazo cumprido, e de maneira que a gente consiga manter o contato posteriormente com seus autores. Eu estou muito feliz com a capa desenvolvida por S. Guerra e o livro realmente tem sido um sucesso. Ele chama atenção e a capa dá a ideia de movimento, dá uma ideia de acontecimentos inusitados, bem como eu esperava e a minha família esperava para ser, então, a imagem deste trabalho realizado. Então, eu quero cumprimentar Sidney Guerra, a sua equipe, pelo trabalho feito com um prazo tão curto e que acertou de primeira. Uma das primeiras opções feitas, entre três já enviadas, foi aprovada por maioria. Um abraço, Sidney.